Olha lá, a pessoa fica super concentrada na peça. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. E eu sou a Edilaine. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça 57 minutos. É o tempo que dura essa peça. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá o like. Sim, é um nome muito diferente. Sim, é mais um monólogo. Ah, é verdade! Estamos em uma sequência de monólogo. Isso prova que é bom. Sim, é excelente. Porque quando a gente não gosta, a gente não fala da peça. É, boa dica, viu, gente? Fica a dica. Chamou a gente pra assistir, a gente não falou, poxa vida. A gente não fala mal de peça, a gente só não fala. Então, gente. Sabe aquele preconceito velho e bobo? Deu. Já deu. Porque esses artistas, eles se viram nos 30 e nos fazem um espetáculo incrível sozinhos. Quer dizer, sozinhos no palco, né? Porque tudo por trás... Quando você vai ver a ficha técnica, você fica... Caracas, tem muita gente trabalhando. Teatro é uma arte coletiva. É. Então, segura sua mão na minha para que juntos possamos fazer. Eu grudo minha mão na sua. Para que juntos possamos fazer. É aquilo que eu não consigo fazer sozinho. A peça é construída de uma forma muito interessante. Porque assim que o ator vai entrando em cena, ele vai narrando, quer dizer, uma voz, vai narrando como é o pensamento dele na hora de entrar em cena. E, gente, é engraçadíssimo. Porque é exatamente assim que a gente entra em cena. O coração batendo forte, a adrenalina correndo. Aquela coisa, será que a plateia vai ser boa? Será que não vai ser? Olha o pé, toma cuidado, não tropeça. É assim mesmo. O público já está me olhando. A luz está vendo de trás. Ai, graças a Deus. Essa peça tem atuação, direção e dramaturgia do Anderson Moreira Salles. E ela é livremente inspirada no livro Ulisses, de James Joyce. Então, a peça não é uma adaptação de Ulisses. Ela se apropria da forma de construção da peça, de criação. A primeira montagem dessa peça foi feita lá no Rio Grande do Sul. Só que ela foi feita de uma forma diferente. Em cada apresentação, ela era construída a peça. Então, apresentava um dia, tinha um elemento novo. E assim, fui fazendo a peça. Mas chegou em São Paulo com a sua formatação final. Então, gente, a gente foi logo na estreia. E foi muito legal essa troca. Porque ainda tinha alguns elementos em que ele improvisou ali no meio. E ele é um ator um baita, um baita de um ator. Porque mesmo ele improvisando, tinha horas que eu ficava. Será que ele está improvisando mesmo? Será que ele fazia parte do texto? Porque ele segura muito a peteca, né? Ele tem uma segurança muito grande. E ele envolve o público de uma maneira muito bacana também. É, ele é um ator muito premiado no circuito teatral. Ele já tem vários prêmios no Rio Grande do Sul. Onde ele se formou como ator, né? Apesar dele ser mineiro, ele se formou ali no Rio Grande do Sul. Então, ele tem muita vivência teatral mesmo. Apesar de ser tão jovem. Ah, mas isso de prêmios não significa sempre que o ator consegue esse jogo teatral tão facilmente. Às vezes a pessoa é muito premiada, mas naquela coisa. Quadradinha, decora texto e apresenta. E aí é um baita de um ator, o que também não desmerece. Mas nesse jogo teatral de improviso... É outra linguagem, né? Nossa, ele é sensacional. Ele parece que tá à vontade. Parece que, tipo assim, eu tô em casa, sabe? Adorei. E ele utiliza uma ferramenta que pra mim foi muito interessante. E o ator, ele disse que é uma troca de interesse pra chamar atenção, pra fixar sua atenção. Que é com comida e bebida. Então, ele fala, eu vou oferecer pra você aqui uma pinga, pra gente aproveitar esse momento junto. E sim, tem na pinga. Tem lá todo mundo que quiser experimentar a pinguinha, pode experimentar. E também, no decorrer da peça, ele vai fazendo o pão de queijo. E ele vai fazendo o pão de queijo lá, a massa. E, no fim, pode comer o pão de queijo, que fica prontinho, quentinho na hora. Pra mim é super interessante, eu fiquei pensando. Ai, tá da hora do pão de queijo, tá da hora do pão de queijo. Olha lá, a pessoa é super concentrada na sua. Mentira, adorei a peça, mas foi bem interessante esse jogo de interesse. Ele vai relatando a história de um jovem que tá lá, saindo pra trabalhar e tal, 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 mas ele tem um sonho de ser bailarino e por aí vai. Só que ele narra essa história de uma forma não linear. E ele dá o horário que acontece determinada coisa e o que ele faz nesse determinado momento. Tem uma coisa que acontece no dia, tem uma coisa que acontece de manhã. E a gente vai acompanhando ele. E ele fala, vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? E, do jeito que ele vai nos guiando, é muito difícil se perder. Porque ele é muito, muito bom, gente. Vocês não estão entendendo. É tipo daquele ator que você vai, tipo, Ai, caramba, quando eu crescer, eu quero ser igual. Muito legal. E no momento que ele tá fazendo pão de queijo, fica um silêncio. Ele não fala mais nada, ele só tá ali fazendo pão de queijo, colocando os ingredientes. E fica um silêncio assim, que a gente fica, caraca, mano, que coisa mais genial, né? Todo mundo tem um momento de silêncio. Quando você tá fazendo uma determinada coisa, nem sempre você tá cagarelando ou falando, tá, tá, tá. Então ele utiliza desse momento, inclusive, pra uma reflexão. E é legal também ter o momento dele colocando os ingredientes. Como se fosse a gente numa casa de um amigo, quando a gente vai, a pessoa vai cozinhar pra gente. A gente fica ali na cozinha, a pessoa cozinhando, a gente conversando. Daqui a pouco, pô, não tem mais, não tem um assunto. A pessoa tem que tá concentrada naquilo. Ele fica no silêncio, tá, em silêncio, tudo bem. Parece que a gente tá íntimo. Porque o silêncio é uma intimidade, né? Pra você conseguir ter o silêncio sem ser constrangedor, é porque tá muito íntimo. Então dá a impressão que a gente tá numa intimidade com ele ali naquele momento. Outra coisa que é bastante legal nessa peça e que também compõe muito a narrativa da peça é a iluminação. Que hora tá tudo âmbar, hora tá tudo muito claro, hora muda a iluminação do chão com a iluminação da rotunda. Então fica ali esse jogo que complementa a cena. E sempre quando a iluminação complementa a cena, ela merece destaque. Porque às vezes a gente só fica assim, ah, né, aconteceu a peça. E quando a iluminação é um elemento forte e muito bem feito, ela sempre merece um destaque. E é uma peça que ele logo nos alerta, que ele não vai falar sobre política. Então ele vai falando sobre várias outras coisas e a gente é arrebanhado pela política. Como diz a Poliana Pitere, uma atriz e diretora incrível, nossa amiga. Tá lá, tem entrevista dela aqui no canal, se quiserem ver. É, que ela é maravilhosa. Tudo é política. Você comer é um ato político. Você andar na rua da forma que você anda é um ato político. Tudo é político. Então ele nos mostra isso. Que durante uma conversa, ele não precisa falar, ah, o presidente X ou o ministro Y. Ele vai nos conduzindo sem mencionar nada e a gente vai entendendo tudo, sabe? Tem um momento em que ele tá no bar assistindo televisão, mas tem uma luz que vem de cima e ele fica lá assistindo. E essa luz é muito luz de TV. E ele fica... E aí ele interage com a gente e fica... E nessa coisa que ele tá assistindo TV, já dá uma contextualizada no que acontece no cenário político. E aí tem uma metáfora, não nesse momento, mas no outro, sobre os 20 centavos, as manifestações lá de 2013. E tudo é muito contemporâneo. A linguagem é contemporânea e o assunto é contemporâneo também. É legal dessa peça que é uma história do cotidiano. É uma história que todo mundo passa por aquilo. E a gente pensa que o nosso cotidiano é chato, né? E quando a gente vê num teatro com uma forma de uma dramaturgia inteligente, você percebe que não é chato. É a vida de todo mundo ali que acontece, é o dia a dia. E a gente fica vendo ali o dia a dia de uma pessoa. E pra você, Danilo Barra, que nos assiste, tem rap? É, tem! Tem um rap muito bacaninha que ele vai falando durante a peça. É muito bacana, gostei bastante dessa parte também. E o rap é uma linguagem muito marginalizada, né? É muito difícil pra o gosto popular se aproximar do rap. Eu acho que quem gosta de rap é mais pessoas que têm um viés político mesmo. E que entendem a importância do rap, a história do rap e o que ela conta. Porque não é uma música pra você dançar, né? É uma música pra você pensar. Danilo vai gostar de mim nessa hora. Né, Dan? E outra coisa que também é bastante interessante é a modulação das emoções dele. Uma hora ele tá muito ansioso, outra hora ele tá tristonho, outra hora ele não tá sentindo nada. E tem uma modulação muito bacana disso daí. Eu gostei muito da peça. O ator fez uma construção muito inteligente. A dramaturgia, a interpretação, todos os elementos teatrais casaram muito bem. E ficou uma peça brilhante. Eu também gostei bastante da peça. Eu recomendo muito que você vá assistir. Inclusive, se você não gosta de manuálogo facial e sempre me dá um sorinho, vá assistir esse. Porque eu tenho certeza que você vai sair de lá renovado uma outra pessoa. Fora que o final é muito surpreendente. A gente sai de lá com aquele sentimento, tipo, ruminando e pensando a respeito de tudo que aconteceu. E é divertidíssimo. A linguagem é incrível e o ator é maravilhoso. Na verdade, a gente ri, a gente chora, a gente fica ali no mix de emoção junto com o ator. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba aberto com 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vá ao teatro! Tchau! 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 E aí